Boa tarde meus amigos do Youtube, tudo bem pessoal? Se tu me avisa mais um vídeo aqui no canal Speedio Informática. Para quem acompanhou os vídeos que foram feitos nesta obra, onde eu vou deixar na frente o nome da playlist. Pessoal, muito sempre você encontrar um vídeo na playlist, eu desde o passado resolvi fazer as playlists, para que? Para a gente separar as obras em cada playlist, ou seja, eu quero saber aquele vídeo que o Paulo Pedreiro fez, aonde por exemplo ele está ensinando a acertar o revestimento, enfim, e aí eu procuro fazer dessa forma para você encontrar. Basta você acessar o canal, vai ter ali todas as playlists, e essa que você acabou de visualizar, você vai clicar nela e você vai encontrar todos os vídeos. Eu tenho uma playlist que tira das 50 vídeos ou mais, tá bom? É uma obra só. É muita informação, tá pessoal? Só uma frente, só uma mistura do que é do que é mesmo. E foi feito um vídeo falando, a restrição dessa parede, que foi feito assentamento por cima da parede com tinta, tá? Foi retirado o revestimento, e possivelmente foi feita a limpeza da parede, ok? Eu costumo lavar com óculos, e possivelmente foi feita uma mistura. Eu vou falar a marca, tá pessoal? Eu não estou ganhando nenhum centavo não, mas eu vou falar a marca, tá? Que saibam de repente aí, tá certo? Porque a marca do produto é bom, tá bom? A polo começou a falar a marca do produto, porque o polo, né? Não. Então o que que acontece? Nós temos dois produtos no mercado, que um obviamente morre do outro, tá? O outro começou com um precinho lá embaixo, começou a vender muito, já subiu o preço e passou do outro. Que é o Chapix e o Bianco, ok? Bom, mas como você me indica Chapix e o Bianco? Pra mim, tá? Eu sempre indico aí as duas marcas. Eu sei que uma é mais barata que a outra, agora eu não sei qual que é, tá bom? Quer saber que uma barata é a outra? Vai na loja, você sabe o que é. Porque o pessoal tá aumentando o preço, né? Tu vai vendo, mas o preço fica alto, né? Agora quando você compra com R$30, R$40, R$ um metro, a pessoa acha caro, né? Vai na loja para R$200,00 o retorno do conselho armado e quer pagar R$20, R$15,00, né? Que eu não acho justo. Pra você entender como funciona a coisa. Então eu acabei de finalizar aqui esses trabalhos, ok? Foi feita a aplicação desse produto que consiste em quê? Esse produto de alto desempenho, tá certo? Ele não é impermeabilizante, tá? Não confunda as botas. Ele é um produto que ele vai fazer o quê? Ele vai favorecer a aderência de argamassa e chapiscos, tá bom? Funciona também muito bem para quem pretende chapiscar teto, onde foi feito com EPS. Esse é o pôr, esse é o pôr, na verdade é a marca, né? E foi utilizado a mistura com areia e cimento e foi aplicado como se fosse uma pintura nessa parede e nessas botas aí também, tá? E foi feito o acendamento. Amanhã eu já vou aplicar o rejunte e aí o trabalho está pronto. Mas, nunca faça o que o pessoal fizer aqui, assente revestimento senã ou qualquer outro tipo de revestimento em cima de base pintada. Bom, mas essa minha parede foi pintada alguns anos atrás e eu pretendo fazer o acendamento do revestimento. Nessa playlist que eu tenho em todos os vídeos, eu não prefiro fazer isso. Primeiro passo, limpar essa parede, tá? A tinta você não remove, tá certo? Porque quanto mais tempo passa, ela perde o brilho, tá certo? Se for tinta mássio de óleo, você pode lavar, você pode lavar e socar com óleo. Você pode até utilizar aí um produto que seja vazio, como mássio, coisa do tipo, tá certo? É, procure ler as informações do fabricante e você lavar bem lavadinho, aguardar secar e pegar o produto. Lá no banheiro foi feito dessa forma aqui. Então, com certeza, o trabalho está sendo feito dentro do procedimento que a gente procura fazer de forma correta. Picotar a parede é importante. Mas, se você picotar uma parede e você não catar ela pra você acertar o revestimento, não vai depurar porque não vai destacar e soltar. Beleza, pessoal? Esse é mais um vídeo de Palmo Pedreiro, aqui no canal Espírito Afromático. Valeu? Acompanhe todos os vídeos que foram feitos por premissos. E não deixe, deixe seu like. Tchau, tchau!